Eu sei que agora é tarde Pra reparar os erros que eu cometi Mas tenta entender Que todo amor tem fases Da tempestade tudo vai renascer Basta você querer Que eu faço tudo Sou capaz de todos os absurdos Troca minha vida por você É o meu motivo pra viver Meu sentimento Tá mudando o que eu sinto por dentro Sou um novo homem, pode ver Juro que não vai se arrepender Amor É o presente de quem perdoou De alguém que sabe o que é sentir Saudade, cama de verdade Amor Sou feliz e do seu razo estou Te prometo a total fidelidade Minha intimidade Amor Meu amor Eu sei que agora é tarde Pra reparar os erros que eu cometi Mas tenta entender Que todo amor tem fases Da tempestade tudo vai renascer Basta você querer Basta você querer Basta você querer Que eu faço tudo Sou capaz de todos os absurdos Troca minha vida por você É o meu motivo pra viver Meu sentimento Tá mudando o que eu sinto por dentro Sou um novo homem, pode ver Sou um novo homem, pode ver Juro que não vai se arrepender Amor É o presente de quem perdoou De alguém que sabe o que é sentir Saudade, cama de verdade Amor Amor Sou feliz e do seu razo estou Te prometo a total fidelidade Minha intimidade Minha intimidade Amor É o presente de quem perdoou De alguém que sabe o que é sentir Saudade, cama de verdade Amor Sou feliz e do seu razo estou Te prometo a total fidelidade Minha intimidade Meu amor Senhor Meu amor Meu amor Minha intimidade Olá Minha intimidade Obrigado.